Olá, boa tarde. Hoje nós teremos as explicações da avaliação de ciências. Vamos lá? Primeiro, o versículo da semana, 100 segundos de João 1,6. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é esse, que vocês andem em amor. Vamos à avaliação? Primeiro, lembrando sempre o nome do aluno que fez a prova. Primeiro, os instrumentos musicais se dividem em três categorias, corda, sopro e de percussão. Você vai observar agora os instrumentos logo abaixo e classifique cada um de acordo com a sua categoria, tá bom? Se tiver alguma dúvida, apostila página 208. Temos aqui um saxofone, é um violino. Lembra o nome desse instrumento aqui? Chilofone. O que é poluição sonora? Cite um exemplo. Postila, página 214. Você pode também responder com as suas palavras, que você entende por poluição sonora. E cite um exemplo que nós encontramos no nosso dia a dia, que representa uma poluição sonora. Três. Quais cuidados devemos ter com a nossa audição? Cite três cuidados. Apostila 216. Assim como nós devemos cuidar dos nossos olhos, da nossa pele, a audição também precisa de alguns cuidados especiais. Cite três dos cuidados que aparecem na apostila, página 216. Questão quatro. Cite os sons que você escutaria se você estivesse em um ambiente como esse. Então nós observamos aqui um lugar com muitas pessoas. Um espaço aberto, uma praça, algo assim, um parque. Então imagine que você está neste lugar e os sons que você captaria, os sons que seriam ouvido por quem estivesse aqui, tá? Ligue a primeira coluna de acordo com a segunda apostila, página 228. Os animais que são herbívoros, os animais que são carnívoros e os onívoros. Você vai ligar cada um, a sua respectiva, o seu significado, que cada animal desse, de que forma que se alimenta, tá bom? Nós temos aqui os que se alimentam de outros animais e vegetais, alimenta-se só de vegetais e os que se alimentam de outros animais. Então, quais são os herbívoros, carnívoros e os onívoros? Cinco, como os animais a seguir se locomovem? A pochila, página 225. Como que esses animais se movimentam? A onça pintada, os golfinhos, o tuiuiu e as minhocas. O tipo de movimento que cada um faz. Sete, numere a segunda coluna relacionando as características. As características de cada grupo de animais. Se precisar de ajuda, apostila, páginas 222 e 223. Tomem cuidado para não confundir as características dos anfíbios e os répteis. Então, nós temos aqui os peixes, anfíbios, répteis e as aves. Qual desses animais tem a pele grossa e seca e põe ovos com casca dura? Oitavo, escreva o tipo de respiração dos animais à cegueira. A pochila 232, a página, você vai poder ver os tipos de respirações. O tipo de respiração de cada animal. A girafa, possui que tipo de respiração? Peixe, as minhocas, os insetos, aqui no caso a abelha. Então, você vai escrever na frente de cada imagem o tipo de respiração que esses animais possuem. Terminamos aqui, então, a nossa avaliação. Tchau. Tchau.